No vídeo de hoje, eu tô aqui no jogo do Skib de Toilet no Roblox E meu, olha só aquele cara gigantesco ali, véi Ele é maior do que os prédios Bom, e se eu quiser, eu posso tá me transformando em qualquer personagem do Skib de Toilet também Só que pra eu liberar o primeiro personagem Eu tenho que tá conseguindo 25 wins aqui dentro do jogo Ó, se ele quer só, tem o carinha de vaso aqui, ó Vindo atrás de mim, ó Beleza, o que que eu vou fazer com ele? Haha, dei descarga nele, mano E como vocês podem ver, minha win agora tá no número 2 Ó, tem mais um maluco aqui me perseguindo, véi Então, tome! Hahaha, ah, doido Você quer vir também? Você quer vir também? Então, tome! Descarga! Tá, só falta mais esse daqui pra ele parar de me perseguir e pronto E aí, cara, você gigantão aí? Beleza, como é que você tá? Eu vou só dar uma descarguinha aqui em você, só de buenas Hahaha, mano, eu sou muito malvado nesse jogo, meu Deus Olha só, mano, tem um monte mutuado aqui, doido E aí, galera, beleza? Tome! Descarga, aê! Nossa, tem um cara aqui de ouro, véi Que que é isso? E aí, cara de ouro, beleza? Oxi, sumiu Mano, olha só o tanto de caras gigantes que tem aqui dentro do jogo, véi E eu sou só um cara pequenininho, tá ligado? Bom, eu vou ter que dar descarga em muitos vasos até conseguir liberar a próxima skin daqui do skip de toilet E aí, cara de vaso? Você mesmo, mano? E aí, beleza? Ó, vem me perseguir aí, beleza? Vem, fica parado, cara, fica parado aí, tá bom? Só vou dar uma pequena descarguinha, haha, valeu E bom, depois de ter dado muitas descargas aqui dentro do jogo Aí, mano, finalmente eu consegui 28 wins aqui dentro do jogo já, cara Nossa, foi muito rápido E bom, com 28 wins eu já posso estar liberando aqui o nosso primeiro personagem Que no caso é esse daqui, véi Ó, vou me transformar e pronto, mano, eu já tô maior do que antes, cara E bom, esse daqui é o primeiro personagem de muitos Que eu vou estar liberando aqui dentro desse jogo do skip de toilet Ó, se liga só, aqui tem algumas armas que eu posso estar comprando também Pra estar me ajudando nessa jornada Como, por exemplo, tem essa aqui que custa 200 Robux Tem essa daqui que é um pouco mais barata Que literalmente ela é de graça, na verdade E como eu sou o cara mais louco daqui desse jogo Eu vou estar literalmente comprando arma mais cara daqui desse game, véi Que é essa daqui de 200 Robux Ó, vou comprar ela aqui, beleza? E pronto, tá, comprei E agora, cadê minha arma? Tá, deixa eu passar aqui por cima E pronto, véi, eu tô com a arma aqui, cara! Bom, e pelo visto é uma arma de fogo, véi Bora fazer um teste com esse cara aqui, mano Ô, cara, eu vou testar aqui minha arma em você, fechou? Ó, como é que eu uso essa arma aqui, hein, doido? Tá, beleza, já entendi É só eu colocar a arma na mão Que ele meio que já dá o poder de fogo aqui e tudo mais Ah, e lembra daquela arma que eu falei que é de graça? Literalmente ela meio que congela os skips de toilet, ó Acabei de congelar ele aqui E agora vou usar aqui a minha última arma pra estar queimando ele Ai! Mano, tem um monte de gente aqui atrás de mim, doido! Sai fora, seus doidos! Mano, tem só um problema com essa arma aqui Até agora eu não aprendi a utilizar ela, véi Porque, por exemplo, eu comprei ela e... Cara, ela não dá dano nenhum nos skips de toilet, sabe? Ó, ela tá dando poder ali, ó Mas ela literalmente não dá dano, mano Ó, vou dar nesse cara aqui, ó Se liga só Ô, cara, toma essa Olha isso, mano A arma não funciona, cara Eu comprei uma arma que não presta É, parece que a gente vai ter que dar descarga aqui nos skips de toilet à mão mesmo E aí, galera, beleza? Eu vim aqui, beleza? Que eu vou estar literalmente dando descargas em vocês Valeu! Toma aqui, toma mais essa e tome descarga E bom, já tô com 38 wins aqui dentro do jogo E a próxima skin que eu quero estar liberando é essa daqui de 50 wins E bom, nem falta muito, né, véi? Então, cara, já toma descarga aí, beleza? Por ter ficado parado aí que nem um bobão E aí, cara, beleza? Como é que você tá, mano? Ó, tome Mano, até agora eu não acredito que eu comprei uma arma que não presta, véi Tipo, nada a ver, mano Ó, vou tentar até utilizar ela aqui novamente Aqui nesse skips de toilet que tá na minha frente, ó Tome, tô queimação, doido Ó, ó, pera Funcionou, ele pegou fogo Tá, eu acho que agora eu entendi como é que se usa, doido Ó, vou tentar dar fogo Uai, mano, não funciona Tipo, é mó podre essa arma aqui, véi Ó, então, tome fogo Ah, véi, ela dá dano, tal Mas, tipo, ela não dá tanto dano quanto se eu fosse meio que dar descarga no skips de toilet Que aí eu acho que é muito mais fácil Ó, terminei mais um aqui Beleza, pelo menos a arma não foi gastar à toa, sabe? E aí, cara, tá paradão aí, mano? Só de boa? Então, tome fogo aí, ó Ó, que eu aprendi a utilizar a arma Agora eu não tenho medo de tá utilizando ela Tome Nossa, doido Ali na frente tem um monte de skips de toilet E eu posso tá, literalmente, liberando a minha próxima skin Eu só preciso Tá chegando aqui nesses skips de toilet Que são meio que amarelados, sabe? Eles dão muito a win Tipo, por exemplo, eu tenho 48 wins agora E se liga só Vou dar descarga nesse cara amarelo aqui E a minha win literalmente sobe para 10 Literalmente, aquele carinha só Ele sobe 10 wins aqui nesse jogo, mano Tipo, é muito fácil E aí, cara Você amarela aí, mano? Dá um abraço Brincadeira Tome Aí, como vocês podem perceber Eu já tô com 68 wins, cara Foi muito rápido Bom, e logicamente Eu vou comprar aqui a minha próxima skin do skips de toilet O famoso cameraman Se liga só Eu tô muito mais grande do que o normal Ah, moleque Eu tô ficando muito forte nesse jogo, véi Meu Deus Eu tinha começado todo pequenininho E agora eu tô ficando aqui bem fortão Nossa, doido Aconteceu uma guerra ali muito louca, véi Nossa, parece que esses caras aqui Tão muito mais difíceis, mano Eles têm poderes, sabe? Meu Deus Que que é isso? Tá Eu vou tentar dar descarga nele aqui Sem que ele encoste em mim, mano Ó E aí, cara Beleza? Ai, tomei dano Ah, mano Tomei dano, cara Oxi, fiquei pequeno Não, tá brincando Mano, será que eu perdi a transformação da minha skin? Ó, deixa eu ver aqui E... Tá, eu voltei a ser bem grande de novo, mano Ufa, ainda bem Eita, doido, esse cara de TV aqui, mano E aí, parceiro? Eita, voei bem alto, hein, doido Opa, meu parceiro amarelinho Se liga só Vou só pegar aqui uns pontos Valeu E depois de muito tempo Eu finalmente cheguei a 100 wins aqui dentro do jogo E bom, meio que eu já liberei esse personagem aqui, véi Então já bora se transformar nele, né? Que eu quero ver como é que é a transformação Ahn Ué, eu fiquei pequeno de novo, cara Ai, tem um cara atrás de mim Sai fora, doido Ó, já toma descarga Meu Deus, eu fiquei pequenininho, véi Tipo, eu tava gigante e agora fiquei pequeninão Certo, certo Bora ver aqui Eu tenho ainda minha arma aqui de fogo Ó, então tome fogo aí, doido Fica me perseguindo Então já toma fogo aí, cara Nossa, véi Muito bom, muito bom Essa arma aqui Eu tô começando a gostar dela Vem, você também Você é grande, mas, cara Tamanho não é tudo, tá entendendo? Ó, já toma aí Ah, sem fora, doido Tome Ó, já vou dar fogo aí em todo mundo, beleza? Eu acho que vocês curtem um foguinho, né? Curtem ficar aquecido Então, véi Já vou dando aqui um monte de fogão nos cara Tome Vem, se liga só nessa arma aqui que eu consegui, mano Parece que é uma arma muito forte Porque ela é bem grande, né? Bom, bora fazer um teste com esse cara aqui, mano E aí, cara? Ó, ó Mano, eu cugilei ele, parece Puxi Ele sumiu Não sei o que eu fiz com ele, mas parece que essa arma aqui funciona Ó, vou atirar naquele cara ali Vou atirar nesse cara gigantesco aqui, doido Ó, então tome Ó, vou dar descarga aqui nesse cara gigante Toma Aí, eu nem tinha percebido Mas a gente acabou de liberar essa skin aqui, doido Tá, bora testar ela aqui Bora ver se ela é grandona Ó, ó Ela é bonita, hein, mano Da hora E aí, cara de vaso Já toma, ó Tome Ai Ah, mano, esse cara aqui é muito forte, véi Bom, pelo que eu entendi aqui nesse jogo Quanto mais o cara é forte, mais pontos a gente consegue aqui dentro do jogo, sabe? A gente consegue aumentar os nossos pontos muito mais rápido Se a gente conseguir pegar aqueles caras mais fortes e destruir eles Ai, véi, esse cara aqui tá vindo atrás de mim, véi Sai fora, maluco Meu Deus Tá, esse cara é muito doido, véi Ele tá do nada me perseguindo aqui Ah, mano, tomei dano, véi Bom, essa minha arma aqui realmente não tá me servindo de muita coisa não, hein, mano Porque ela é muito ruim, véi Vem, que que é isso? Mano, tem um carro aqui todo bugado Tem como pegar ele? Pera, não é possível Eu nunca vi esse carro aqui, mano Calma aí, calma aí Eu quero tentar entrar no carro, véi É, pelo visto não tem como pegar esse carro Inclusive esses caras aqui não param de me perseguir, véi Meu Deus Oi, já tô com 300 ruins, mano Bom, e agora a gente pode se transformar no Speakerman Bora se transformar aqui e bora ver como ele é Olha só isso, meu Eu tô gigantesco É, pra quem duvidou, tá ligado, véi Se liga só Tô gigantão, mano Ó, então já toma descarga Mano, o pior é que isso aqui só tem um problema É que basicamente eu ando muito lento aqui dentro do jogo, véi Eu acho isso aqui muito chato Porque eu ando muito lento, cara Oh, tem um vaso aqui bugado, mano Calma, calma Eu vou dar descarga Beleza, tome Que que foi isso? Meu Deus Mano, eu fui pra fora do mapa Vem, eu fui chegar perto do cara lá E ele literalmente me jogou pra fora do mapa, doido Doido, esse jogo aqui é muito bugado Pelo amor de Deus E bom, pelo motivo que eu tô morrendo muito Aqui dentro do jogo Eu vou fazer uma loucura muito doida Bom, se eu clicar aqui nesse botão de shop Cês podem ver que tem algumas coisas aqui Que a gente pode tá comprando aqui pro nosso jogo e tudo mais E a mais da hora entre todas essas É essa arma de morte instantânea Só que, mano, o preço dela Custa basicamente 800 robux, véi Infelizmente E bom, como eu sou maluco Eu vou tá comprando robux aqui Só pra eu tá zerando esse jogo Aí, aproveitando Se você for comprar robux ou prêmio dentro do Roblox Use o meu story code aqui dentro do jogo, mano Que no caso é Nando Então você adiciona aqui E basicamente pode ser minha fotinha ali e tudo mais E bom, assim você vai tá me ajudando demais E pronto, acabei de comprar o melhor item daqui do jogo Ó, e já apareceu aqui no meu inventário ela E olha só isso, mano Ela até brilha roxo, cara Beleza, tá Bora fazer um teste Naquele cara ali que tá deitado ali que nem um maluco, ó Então toma essa aqui, beleza Se você gosta mesmo Ó, meu Deus O tanto de dano que ele deu, cê viu? Meu Deus, tá Aquilo ali foi muito forte Ó, eu quero testar naquele cara ali que ele é muito doido, véi Ó, já toma essa aqui, maluco E mano, ele literalmente desmontou, véi Olha ele caindo lá, ó Meu Deus, coitado E aí, cara Eu não vou usar arma contigo, tá Porque você é pequeno Eu sou muito humilde Ó, tem um cara ali voando, véi Eu tenho um cara ali voando Já toma Aquele cara ali atrás também Já toma essa Meu Deus, tá Agora sim eu vou subir de nível É, doido Por que cê tá me perseguindo? Ah, não tem medo de tomar um tiro não, ó Já toma E doido Se liga só no nível que eu já tô, véi Eu tô literalmente no nível 500 Aqui no jogo, véi Mano Eu sou muito doido Vem, eu consigo matar qualquer pessoa com apenas um tiro, véi Meu Deus Isso é muito apelão E uma das primeiras skins mais da hora que eu acabei de liberar Foi essa daqui, véi Eu sou literalmente um cameraman Só que meio que bugado, sabe Parece que meio que quebrou a minha câmera Parece até que eu tô tomando um choque na cabeça, sabe E aqui atrás, se vocês forem prestar atenção Tem meio que um carinha aqui, mano Meio que um skip de toilet na minhas costas, mano Isso aqui é muito legal, véi Meu Deus E bom, meu objetivo é chegar no nível 1000 Aqui dentro desse jogo, véi E bom, pra isso eu vou ter que dar vários tiros aqui Ou então dar várias descargas, na verdade E vários skips de toilet, mano Ó, tem aquele carinha ali, ó Tome Ó, aquele cara gigantão lá, mano Ele basicamente morre só com um tiro que eu dou, véi Ó, tem um monte de carinha aqui, ó Tô nem aí, já Tome Mano, sabe o mais apelão? É que essa arma aqui meio que atravessa, véi Ó, eu posso tá atirando nesse carinha aqui Que meio que vai atirar nos dois, mano Não, não, véi Isso aqui é muito apelão, véi Meu Deus Com certeza agora, desse jeito Eu vou tá subindo de nível muito mais rápido Aqui no skips de toilet Ó, o cara gigantão lá, ó Só um tiro, eu já acabo com ele, véi Ah, meu Deus Essa arma aqui é muito apelona, véi Não E aí, galera Por que vocês tão se juntando aqui pro fundo, hein? Ó, já toma aí Nossa, que que foi isso? O cara meio que spawnou na minha cabeça, tá ligado? Meu Deus Ó, o que que esse portal faz que eu não sei? Ah, você precisa de 10 mil pontos para entrar nesse portal Ah, véi Como assim, doido? Ó, tem um cara gigantão lá, ó Ó, tome Mano Os caras gigantes meio que não são nada Quando eu tenho essa arma aqui na minha mão, véi Meu Deus Ó, o cara gigante lá, ó Ó, ó O cara gigante, toma Ó, tem até um cara voando ali, véi Já toma também Já cai aí, beleza Porque não pode tá voando aqui na minha cidade não Tá entendendo? Ah, sai fora, doido Tome, já toma também Mano, esse cara aqui é doido Ele fica atirando fogo, sabe? Ó, tem uns caras ali pra frente, ó Todo malucão Mal ele sabe que eu tenho meio que o melhor poder na minha mão Tá ligado? Tipo, literalmente a melhor arma do jogo Ó, já toma essa Se você tem muito robux Você literalmente consegue destruir qualquer coisa, véi E bom, agora eu tô com 718 pontos E a próxima skin eu tenho que tá liberando com 750 Hehehe Eu acabei de bater a meta lá, véi E agora a gente pode tá se morfando nesse personagem aqui Ah, mano, parece um cara normal, véi É, a única diferença dele é que ele meio que tá com a câmera quebrada também Cheio de... Nesses raiozinho aqui e tudo mais Ah, véi, essa skin aqui é muito sem graça, mano Oxe, do nada encontrei um skin pedindo em cima da árvore, véi Já derrubei ele E aí, galera Tá todo mundo junto aí, doido? Ó, mal ele sabe que eu tenho aqui minha arma Que eu posso destruir qualquer coisa Já toma Ó, cara, é melhor que você não venha atrás de mim, não Tá entendendo? Seu tamanho é muito pequeno pra mim A minha arma te destruiu em alguns segundos, véi Hehehe E ele sumiu Eita, o cara gigante ali, ó Tome Meu Deus, que bicho é aquele, véi Mano, aquele cara gigante, mano Ó, já toma também, beleza? Porque, cara Você não consegue aguentar uma arma dessa aqui que eu tenho na mão, tá entendendo? Ó, então já toma aí um tiro na nuca Nossa, aquele que é o outro doido ali, ó Já toma também Nossa, véi, eu tô lutando contra os caras aqui muito fortes, sabe? Ó, vou ficar gigante aqui Beleza, beleza Eu tô grande Beleza Toma Destruí Muito easy, muito easy Ó, e eu posso ficar atirando daqui de cima desse invaso, ó Eita O que aconteceu? Então toma, boss Ó, aquele cara, ele acha que é o fortão, mas já toma Mano, os caras gigantes daqui desse jogo não é nada comparado a essa arma aqui, véi Tipo, nada mesmo Eu posso literalmente pegar o cara mais gigantesco daqui desse jogo E, véi, eles não vão conseguir ir contra essa arma aqui, doido E depois de muito, muito tempo Eu finalmente cheguei no nível mil aqui dentro do jogo do skip de toilet E, bom, no nível mil, eu basicamente liberei essa skin aqui, doido Se liga só, vou transformar e tome Eu virei o cameraman, só que, tipo, todo diferentão, mano Eu literalmente tenho meio que raios aqui em volta de mim e tudo mais Meu Deus, eu tô muito top Ó, será que tem como dançar? Ó, tem como fazer animação, mano Só que eu tô sem as animações de dança, então não tem nem como dançar Já toma, doido Ó, quer brigar comigo? Então tome Mano, os caras não é páreo contra mim, é sério Ó, tem os pequenininhos aqui, ó Os pequenininhos eu sou mais humilde, véi Sou mais humilde que os pequenininhos, tá ligado? Ó, já toma aí, ó Descarga baixo E, bom, como vocês podem estar vendo ali no tab, hein Ainda tem ali mais três carinha que é muito maior do que eu de nível, tá ligado? Mas isso eu vou deixar pro próximo vídeo Se vocês gostarem desse vídeo aqui, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Que eu vou estar fazendo outro vídeo aqui e tal Talvez chegando no nível 10 mil Vai saber, né? Tchau, tchau!